salve salve rapaziada estamos de volta aqui aquele retorno para a casa ó terrível e é isso aí rapaziada vamos voltar para a nossa residência falei que era é r6 né e é isso é rapaziada está chegando que tinha que lá que se inscreva se não for inscrito essa moral pra nós fechou e é isso aí que deus abençoe nosso retorno ao peterson aí ó ações red mil desabençou nosso rolê nosso retorno de volta para a nossa residência e é isso aí vamos que vamos você está chegando agora já te convida deixar aquele like maroto se inscreva se não fosse que dessa moral para nós ele fechou e é isso aí uma fazendinha aqui do na beira da rodovia da hora em faz tempo que eu não vou na fazenda mano e é isso aí vamos de boa aqui esperar para ver se a turma está toda ali para ver se a turma está todo mundo ali e é isso aí rapaziada e sinalzinha tem que ficar ligado em vicinal é meio perigoso né então a gente tem que tomar aqueles cuidado né olha o peterson ali com as suas red mil nossa moto é linda demais hein mano moto linda da porra e peterson aí anda hein se ele acelerar não dá nem graça para nós e é isso aí rapaziada vamos curtir naquele aquela paisagem ali das canas olha que é cana quanto é lado sai você vê cana é da hora né o trempinho está meio está gostoso para andar de moto quem gosta de andar de moto aí está top topzera ó tem um carro no meio da cana ali mano aquele cara está fazendo no meio da cana ali hein vai sabar mano o cara está armando no meio da cana velho sei lá velho será que o motel está caro o cara vem na cana olha os titanzeiros estão chegando agora nossa mais dez e meia mano os caras estão chegando dez e meia é hora de dar almoço praticamente vai lá comer a coxinha quer almoço melhor depois de duas coxinhas de frango que eu comi agora o carro a gente não dá nem duzentos e quarenta agora pesou no estômago cê é louco velho a gente acha que não hein mas pesa ah eu estava falando no outro vídeo que a minha corrente estava fazendo barulho estranho né pessoal parei ele agora né é minha corrente está bamba velho minha corrente está bamba tá bamba 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 minha corrente velho então pode ser um dos motivos aí de não tá progredindo tanto né quanto uma correntinha esticadinha né mas está bamba minha corrente velho é até meio perigoso mas assim quando a gente acelera ela estica né quando a gente está em alta ela estica mas aí quando a gente reduz ela bambeia por isso tem que ficar ligeiro e é isso aí rapaziada está dizendo que pequena é da hora né velho eu gosto demais de cidade pequena cara eu gosto demais de cidade pequena trazem boas recordações e é isso aí vamos que vamos ver se está todo mundo ali atrás olha o peterson aí sua ised mil lindona ó ó a é 750 mano a ised 750 aquela que eu estava tenta a cbr do mal que deu dois paus em nós na volta ele vai ver só que é bom na volta tem uma descida eu só quero ver então é isso aí rapaziada finalizando por aqui vou voltar com um videozinho com a cbr lá na reta eu quero ver mano não quero ver de novo essa cbr se ela vai me dar outro coco se ela vai me dar outro coco ou não vai ter a revanche fechou então aí se vocês gostou não esquece de deixar aquele like se inscreve se for inscrito é essa moral pra nós beleza e é isso aí fim todos com Deus até o próximo video valeu e fui